5 chás que ajudam você que possui um diagnóstico de pré-diabetes e principalmente um diagnóstico de diabetes tipo 2 a controlar melhor a glicose e consequentemente alcançar uma boa hemoglobina glicada e o principal viver livre do aparecimento de complicações. No vídeo dessa semana eu vou te falar mais profundamente a respeito dos chás, as quantidades, a forma como fazer, ou seja, um conteúdo de muita qualidade, vamos falar a respeito do chá de gengibre, do chá de folha de amora, falaremos também a respeito do chá de hibisco, um conteúdo bem legal, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E o chá de número 1 é o chá verde, o chá verde é muito conhecido pelas pessoas, mas os diabéticos utilizam muito pouco de uma maneira para poder auxiliar o tratamento e o chá verde possui alguns benefícios que são interessantíssimos para quem tem diabetes, principalmente devido ao fato de melhorar a sensibilidade à insulina, ou seja, o paciente que tem um diagnóstico de diabetes tipo 2 ou um pré-diabetes, ele tem uma resistência à insulina elevada, ou seja, o corpo não consegue produzir insulina de forma suficiente, de forma efetiva, e o chá verde tem a propriedade de causar a diminuição dessa resistência à insulina, melhorando a sensibilidade a ela, ou seja, a insulina consegue pegar toda a glicose que está na sua corrente sanguínea, que você consome através dos alimentos ao longo do seu dia e colocar a sua glicose para dentro da célula, assim, deixando os níveis de glicose na sua corrente sanguínea em níveis mais estáveis, em níveis que vai favorecer maior ganho de saúde, maior ganho de qualidade de vida e assim por diante. Então o principal benefício do chá verde é esse, mas ele também é um excelente antioxidante, então diminui os radicais livres como um todo, diminui o estresse oxidativo das suas células e isso também favorece a manter o seu organismo em um equilíbrio melhor, ou seja, o seu corpo funciona melhor, o seu pâncreas produz insulina de forma inteligente, de forma suficiente, e isso traz benefícios para o seu tratamento como um todo, além também de auxiliar no processo de perda de peso e isso ajuda diretamente para diabéticos que estão com excesso de peso, que precisam perder peso corporal para poder facilitar com que diminua a resistência à insulina. Então esses benefícios são interessantíssimos para quem tem diabetes, que é melhorar a sensibilidade à insulina, diminuir a oxidação das células através do estresse oxidativo e também facilitar a diminuição de peso para poder diminuir a resistência à insulina. Edu, e como eu posso fazer o chá verde para poder tomar em meu dia? Você pode pegar a água, por volta de meio litro de água, 400 ml, ferver essa água e após a fervura você deixa a água descansar por um minuto e aí você coloca uma colher de chá de chá verde, ou seja, você vai colocar aí e vai deixar infusionando por volta de 5 a 10 minutos. E o que é infusionar, Edu? Você coloca essa colher de chá do produto, tampa a chaleira e aí você espera infusionar após 5 a 10 minutos, você coa o seu chá e toma. Edu, qual o melhor horário para poder tomar o chá verde? Você pode tomar ele pela manhã e também perto do horário do almoço. Não tome o chá verde perto do horário que você vai dormir ou também para você que tem maior sensibilidade à cafeína, perto de horários que você sabe que pode interferir no seu sono. Então você tem que ficar atento a esse ponto, pois o chá verde pode acabar causando a insônia em você, pode te deixar mais acelerado e prejudicar o seu sono, que é a principal contraindicação do chá verde, que é a diminuição do seu sono devido à presença de cafeínas que ele pode ter na sua composição. Então você não deve tomar o chá verde perto de dormir, preferencialmente no início do dia, para te dar maior disposição, para te dar maior vigor, para você fazer as suas coisas no seu dia a dia, trabalhar, para praticar alguma atividade física e isso vai auxiliar diretamente na sua saúde. Outra contraindicação importante é que pacientes que têm anemia preferencialmente precisam tratar a anemia primeiro para poderes restabelecer e assim você pode vir a utilizar o chá verde sem maiores problemas para poder potencializar o seu tratamento. Lembrando que a utilização desses chás não vai substituir o seu tratamento que o seu médico prescreveu. Então você precisa entender esse ponto que é super importante. Outro ponto importante é, você não pode depositar todo o seu tratamento somente ao tomar esses chás ao longo do seu dia, que eu vou mencionar ao longo desse vídeo. Pois o que a gente observa muito é que as pessoas acabam comendo de forma errada, não praticam atividade física e quer tomar um chá de manhã, um chá na hora do almoço, um chá de tarde e um chá à noite e quer que a glicose fique controlada. Isso não vai acontecer. Você precisa fazer a sua parte, que é se alimentar bem, diminuir carboidratos, praticar atividade física regularmente, manter um bom peso corporal, utilizar os medicamentos conforme o seu médico prescreveu e você pode complementar o seu tratamento através da utilização dos chás de forma inteligente, na quantidade certa, evitando excessos, pois alguns chás podem sim trazer malefícios para a sua saúde, mas as pessoas acabam achando que devido a ser um produto natural, que ele não traz malefícios para a saúde, e sim pode trazer malefícios que são perigosos. Então, utilize de forma inteligente, evite excessos e continue assistindo o vídeo. E o chá de número 2 é o chá de hibisco. É um excelente chá, muito saboroso e que traz benefícios para quem tem diabetes, principalmente devido ao alto poder de antioxidantes. Então, ele diminui também os radicais livres, vai fazer com que o seu corpo entre em um equilíbrio melhor, que vai causar também a diminuição da inflamação no seu corpo e isso auxilia de uma maneira geral para você conquistar mais saúde, um corpo mais equilibrado e isso facilita também para que você diminua toda a inflamação do seu corpo. Se você quer que eu grave um vídeo falando mais a respeito de inflamação, dieta anti-inflamatória, dieta inflamatória, comente aqui embaixo e fale se você quer que eu grave sim ou não. Outro ponto importante é quais desses chás você tem consumido aí no seu dia a dia, utilizado de forma inteligente e me conte se você está conseguindo controlar a sua glicose. É importante que você deixe o seu comentário para que dessa forma nós possamos criar uma grande comunidade, para que possamos ajudar uns aos outros e assim criar, gerar cada vez mais saúde. Então, o chá de hibisco, ele também ajuda no processo de emagrecimento. É bem interessante, principalmente para os diabéticos que precisam perder peso corporal, abaixar a gordura visceral, diminuir o excesso de peso. Isso é importante e ele também pode causar a diminuição da pressão arterial. Então, pacientes que possuem pressão alta devido a maus hábitos alimentares, má alimentação, não praticam atividade física, têm excesso de peso, acabam desenvolvendo diabetes, acabam tendo pressão alta. Então, o chá de hibisco pode auxiliar para que você consiga manter a sua pressão arterial mais bem controlada. É uma dica importante. Edu, como preparar o chá de hibisco? Então, você pode utilizar 500 ml de água, ferver após a fervura, esperar um minuto, a temperatura estabelecer e aí você joga, coloca uma colher de sopa de chá de hibisco. Ou seja, você vai jogar as flores do hibisco e assim você vai infusionar. Ou seja, tampar o recipiente, a chaleira, depois de 5 a 10 minutos, vai coar e tomar. E Edu, qual o horário que eu posso tomar o chá de hibisco? Você pode tomar o chá de hibisco principalmente pela manhã e também na parte da tarde, não tem maiores problemas. Então, você divide para tomar, por exemplo, 250 ml do chá de hibisco pela manhã, mais 250 ml do chá de hibisco na parte da tarde, após o almoço. E assim você acaba colhendo os benefícios para a sua saúde e o seu tratamento. Outra dica importante é, nenhum desses chás você deve adoçar com açúcar, pois senão você vai estar tirando os efeitos esperados e vai causar o aumento da sua glicemia. É importante eu frisar isso, pois muitas pessoas acabam achando que o chá tem um gosto mais amargo e isso não vai te trazer benefícios para a sua saúde. Então, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar de maçã, não deve ser utilizado por parte de quem tem diabetes e quer controlar a glicose. Edu, tem alguma contraindicação o chá de hibisco? O chá de hibisco deve ser evitado em pacientes que estão grávidas. Então, se você possui diagnóstico de diabetes gestacional ou é diabético tipo 2 e está grávida, não deve utilizar, pois pode estimular sangramentos e isso não é interessante. Outro ponto importante é, pessoas que possuem pressão baixa também não deve utilizar, pois a pressão pode reduzir ainda mais e pode gerar alguma queda, algum acidente e isso não é interessante. Então, de resto, pode ser utilizado sem maiores problemas e traz excelentes benefícios. E o chá de número 3 é o chá de folha de amora. Amora é um chá super interessante para quem tem diagnóstico de diabetes. Mais uma vez, ele tem alta concentração de antioxidantes que vai ajudar você a equilibrar melhor o seu organismo, que vai fazer com que os seus órgãos trabalham menos sobrecarregados e vai causar esse equilíbrio que é super importante para quem tem diagnóstico de diabetes. Sem contar que o chá de folha de amora também traz alguns benefícios em relação à diminuição da glicose e isso também vai auxiliar você a manter a sua glicose mais bem equilibrada e isso, a médio e longo prazo, vai causar a diminuição da sua hemoglobina glicada. Também tem alguns benefícios, principalmente correlacionados com a melhora da saúde cardiovascular. Então, faz com que o seu coração possa trabalhar de uma maneira mais equilibrada, gerando mais saúde, mais bem-estar, uma melhor circulação sanguínea, mas, mais uma vez, não é milagroso, não vai trazer esses benefícios de uma vez só, mas possui, sim, propriedades que vão gerar esse equilíbrio do seu corpo mais facilmente através da utilização de forma inteligente. Edu, como que eu faço o chá de folha de amora? Você pode pegar aí por volta de 400 ml de água e fazer a fervura, após um minuto de fervura, você pode adicionar duas folhas de amora, infusionar, ou seja, tampar e deixar infusionando por volta de 5 a 10 minutos sem maiores problemas e, a partir daí, você pode coar e tomar o chá de folha de amora sem maiores problemas. E, Edu, como eu posso consumir o chá de folha de amora? Você pode utilizar ele após as refeições, então você pode tomar principalmente após o almoço e após o jantar, que é quando você geralmente tende a comer maiores volumes de comida e vai trazer os benefícios para a sua saúde e isso eu tenho certeza que você quer. Em relação à presença de contraindicações, o chá de folha de amora não tem tanta contraindicação considerável, ou seja, é um produto bem tolerante, é um chá bem tolerante, você pode utilizar sem maiores problemas desde que você não consuma em excesso. Então, utilize quantidades moderadas, não precisa tomar mais que 400, no máximo 500 ml desse chá, principalmente após as suas refeições, para que você possa colher bons benefícios para a sua saúde, tá ok? E o chá de número 4 é o chá de gengibre. Na semana passada, eu gravei um vídeo falando a respeito de bebidas que auxiliam o diabético a diminuir a glicose de forma natural e eu tive vários comentários a respeito do chá de gengibre. Inclusive, se você quer assistir esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição e também aqui nos cards. As pessoas falaram muito que o chá de gengibre causa o aumento da pressão arterial e não funciona bem assim, meus queridos. O diabético que tem pressão alta, se toma os medicamentos de forma correta, consegue controlar a pressão através da utilização dos medicamentos, pode utilizar o chá de gengibre sem maiores problemas. É claro que, se você é diabético, toma os medicamentos para pressão alta, não consegue controlar a sua pressão, a sua pressão vive sempre alta, o chá de gengibre não vai causar o aumento da sua pressão ainda mais. Porém, você primeiro precisa controlar a sua pressão arterial. Não vai ser culpa do chá de gengibre. Você precisa entender isso. Então, o diabético pode sim utilizar o chá de gengibre se tiver pressão alta ou não, desde que a pressão possa estar controlada. Isso é importante porque, se você toma o chá de gengibre e vai lá, afere a pressão e a pressão está alta, mas antes do chá de gengibre, essa pressão já também estava alta, não vai ser o motivo principal do chá de gengibre causar o aumento dessa pressão. Inclusive, para você que quer aprofundar mais, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link de estudos que comprovam que o gengibre não causa o aumento da pressão arterial. Então, você pode assistir sem maiores problemas. Inclusive, o chá de gengibre tem ação vasodilatadora, ou seja, os seus vasos sanguíneos tendem a dilatar e isso facilita com que o seu sangue circule melhor e isso tende a controlar melhor a pressão arterial, inclusive. Além de ter também ação diurética, ou seja, faz com que você diminua a retenção dos líquidos no seu organismo e também isso auxilia diretamente para que você possa controlar melhor a sua pressão arterial. Se você reparar bem, a hidroclorotiazida ou a furosemida, que muitos diabéticos que têm pressão alta acabam tomando esses medicamentos para poder eliminar esse excesso de líquido que você acaba acumulando e excesso de líquido acumulado pode aumentar a pressão arterial. Então, o chá de gengibre já traz esses dois benefícios. Em relação ao diabético que pode tomar esse chá de gengibre, ele ajuda a diminuir a glicose, então tem alguns benefícios para poder ajudar a manter essa glicose mais bem controlada. Também tem ação antioxidante que vai deixar o seu organismo mais bem equilibrado e também tem ação anti-inflamatória. É muito bom para poder diminuir a inflamação geral do seu corpo e o seu organismo com menores quantidades de inflamação tende a funcionar melhor, o seu pâncreas trabalhar melhor, o seu estômago e assim ter um equilíbrio melhor em relação à saúde como um todo. Mas Edu, como que eu posso fazer o chá de gengibre e colher os benefícios que ele tanto tem? Como você mencionou, você pode pegar por volta de 400 ml de água, ferver quando levantar a fervura, esperar um minuto e colocar um pedaço pequeno de gengibre ou ralado ou fatiadinho. Aí você tampa essa água que está com esse pedaço de gengibre, espera de 5 a 10 minutos e coa o gengibre e pode tomar sem maiores problemas. Então você pode consumir o chá aí uma vez ao dia apenas, numa quantidade aí de 400 ml. Não precisa fazer um chá com 1 litro ou 800 ml, pois é um volume muito grande, então 400 ml é uma quantidade ok e tomar ele pela manhã, no meio da sua manhã ou após o seu horário do almoço, pois ele também tem benefícios para poder diminuir náusea e melhorar a sua digestão como um todo. Então o chá de gengibre traz sim benefícios, mas Edu, será que ele não traz nenhuma contraindicação? Pois bem, o chá de gengibre é contraindicado para pessoas que fazem a utilização de medicamentos anticoagulantes. Então se você faz a utilização de medicamentos anticoagulantes, você deve evitar a utilização do chá de gengibre. Então se você faz a utilização do medicamento Marevan, você não deve utilizar o chá de gengibre no seu dia a dia. Outra contraindicação importante é se você tem cálculo biliar, você não deve também fazer a utilização do chá de gengibre. De resto, ele é bem tolerável, você pode tomar uma vez aí no seu dia e vai trazer benefícios interessantes para a sua saúde e também ajudar a controlar melhor o seu diagnóstico de diabetes, tá ok? E o chá de número 5 é o chá de camomila, que inclusive eu tomo todos os dias, pois ele tem uma ação calmante que vai me deixar mais calmo, que vai facilitar com que eu tenha um bom sono e um sono equilibrado. É importantíssimo para quem tem diagnóstico de diabetes e isso vai ajudar a fazer com que o seu corpo trabalhe melhor, que a sua glicose possa entrar para dentro da célula através da melhora da sensibilidade à insulina e isso equilibra o seu organismo como um todo. Geralmente, pessoas estão estressadas, estão ansiosas. Então, simplesmente pelo fato de você fazer a utilização do chá de camomila, você tende a ficar mais calmo, tende a ter um sono mais equilibrado, sem contar que o chá de camomila também tem ação anti-inflamatória. Então, vai diminuir a inflamação como um todo do seu organismo e isso traz também benefícios para quem possui um diagnóstico de diabetes. Edu, como que eu preparo o chá de camomila? Você pode pegar uma quantidade aí de uma colher de sopa de flores de camomila secas e aí você ferve a água depois de atingir fervura. Espera um minuto, adiciona uma colher de sopa de camomila, tampa, deixa infusionar, depois você coa e toma de uma vez só. Então, você pode tomar aí por volta de 200 a 300 ml com essa água que vai se tornar o chá de camomila e que vai trazer esses benefícios para a sua saúde. Um bônus, um plus que é super interessante que eu faço também no meu dia a dia é pingar algumas gotinhas de limão que vai fazer com que a camomila acabe ampliando a sua função de relaxar, de deixar mais calmo e vai ajudar na qualidade do seu sono. Então, você pode tomar uma vez ao dia antes de dormir para ter um sono com maior qualidade que vai ajudar a diminuir a inflamação do seu corpo e trazer benefícios para a sua saúde. Contraindicações em relação à utilização do chá de camomila, pacientes que fazem a utilização de anticoagulantes, como eu mencionei no chá de gengibre, não devem utilizar. Então, você deve deixar de lado o chá de camomila se você faz a utilização do Marevan. Outra contraindicação importante é se você tem pressão baixa, você também deve evitar, pois esse efeito calmante, esse efeito sedativo pode causar ainda mais a diminuição da sua pressão arterial e isso não é interessante. Então, de resto, pode sim ser utilizado sem maiores problemas, vai trazer benefícios. Eu, como diabético tipo 1, há mais de 24 anos, faço a utilização do chá de camomila para poder deixar esse excesso de estresse que a gente tem no nosso dia a dia de lado, principalmente no horário de dormir, para dessa forma ter um sono mais equilibrado, mais regenerativo e vai fazer com que o meu corpo tenha muito mais equilíbrio. E esses foram os 5 chás que o diabético pode incluir sem maiores problemas, é claro. Seguindo as dicas aqui do vídeo, seguindo também as contraindicações, que é importante que a gente fale também e assim alcançar cada vez mais saúde, mais qualidade de vida, boa glicemia, boa hemoglobina glicada e o principal, viver livre de complicações. Se você toma algum desses chás, eu quero que você comente aqui agora, Edu, eu estou tomando tal chá. E aí nós possamos conversar mais a respeito, tirar dúvidas e assim, de repente, alguma dúvida possa se tornar mais um vídeo aqui no canal e assim nós conseguimos jogar informação para cada vez mais pessoas com maior qualidade sempre. Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha e o principal, compartilhe os vídeos do canal para que dessa forma o YouTube entenda que é um conteúdo de qualidade, de valor e assim nós possamos conseguir jogar informação para cada vez mais pessoas e as pessoas possam melhorar a qualidade de vida, melhorar o tratamento, diminuir a necessidade de usar medicamentos e alcançar cada vez mais saúde. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando os vídeos do canal e assim, continuar aprendendo a alcançar mais qualidade de vida, mais saúde e viver livre de qualquer aparecimento de complicações. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau.